Oi meninas, cheguei pra mais um vídeo e o vídeo de hoje meninas vai ser um vídeo da minha rotina Eu vou filmar um pouquinho aqui do meu dia e da minha rotina, né? Nessa minha nova fase sendo feita Quer dizer meninas, não é nova fase, sabe? Eu sempre procurei, desde que a gente mora aqui Eu sempre procurei, sabe? Andar na linhazinha, comer pouquinho, não engordar muito, sabe? Não pedir tanto lanche todo final de semana ou todo sábado e todo domingo, sabe? E se manter na linha, sabe? Sempre não exagerar pra depois não engordar demais e se arrepender, sabe? Porque eu sou assim, eu já falei até em um vídeo aí a vocês que quando eu engordo muito, sabe? Minha autoestima fica lá no chão, porque eu sempre fui, sabe? Eu nunca fui gordinha, nunca fui muito gordinha Eu sempre fui muito magrinha, sabe? Eu até sofria muito bullying na escola, porque eu era bem maguinha Minha esposa até fica me mandando Deus, porque eu mostrei uma foto nenhuma vez, que eu era bem maguinha, bem maguinha, sabe? Aí eu sofria muito bullying, aí ele fica rindo muito Deus por causa disso Mas enfim, eu sempre fui, sabe? Bem maguinha, eu nunca engordei, nunca fui cheinha Aí devido a gente morar aqui, né? Aí vocês sabem que aqui tem muito lanche, aqui tem muitas tentações Coisinhas que engordam, as coisinhas mais fáceis da gente comprar, né? Aí a gente tem sempre que tá andando na linha pra não engordar muito Também eu fico muito frustrada, né? De quando eu for usar uma calça, principalmente uma calça pantalona que eu tenho ali Eu já falei a vocês que eu amo ela Aí se eu perder aquela calça, eu morro do coração Eu morro do coração, porque eu amo ela demais, sabe? Aí eu sempre procuro andar na linha pra não engordar muito Aí esses dias eu postei um exercíciozinho meu lá no Insta Se vocês não me seguem, vão lá me seguir Aí uma amiga minha botou lá Por que você não compartilha um pouquinho da sua rotina de exercícios As suas receitinhas, comidinhas Lá no canal pra gente acompanhar, né? E pra inspirar vocês aí também Vocês que eu sei já que tem algumas minhas inscritas Que eu amo acompanhar também, né? Que elas são bastante fitzinhas Aí que elas compartilham lá, né? Aí eu também tô pegando inspirações pra gravar pra aqui também Aí pra trazer, né? Pra vocês acompanhar minha rotina Vou procurar aprender também, meninas Algumas receitinhas fit, sabe? A única receitinha fit que eu sei, mais ou menos É uma de bolinho, sabe? Bolo de banana, bolo de aveia, panquequinha Eu amo, faço sempre também aqui Mas só que eu não sei muitas Mas eu vou procurar aprender também pra trazer aqui pro canal Mas enfim, espero que vocês gostem de acompanhar também Essa minha nova rotina E minhas receitinhas fitz também Que eu vou trazer aí pra vocês Mas enfim, vou dividir tudo com vocês E meus exercícios, meninas, que eu faço Eu vou mostrar a vocês Eu faço sempre pelo YouTube, sabe? Eu sempre fiz Desde que a gente tá aqui no Paraná, sabe? Nas minhas horinhas vagas Tô vendo que eu tô sem fazer nada Eu sempre faço Quando a gente morava lá na outra cidade Eu sempre gostava de fazer E aqui também Eu nunca mostrei, sabe? Quer dizer, eu já mostrei Mas eu acho que não foi ano passado Ano passado Mas direto assim, todo dia Eu não gosto de mostrar muito Porque eu acho que enjoa, né? Todo dia tá vendo exercício Mas enfim, de vez em quando Eu vou estar trazendo pra cá também meus exercícios Pra vocês estarem acompanhando Ele tá se inspirando aí Tá fazendo também, né? Pra gente ser fit juntas Mas enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Qual é o exercíciozinho Que eu tô fazendo em casa Sim, meninas Eu também vou Começar a fazer zumba Fit dance aqui Eu tô muito feliz Porque eu achei uma academia aqui Perdi Aí que eu vou me matricular Eu acho, não sei É daqui uns dois meses ou um Aí eu vou me matricular lá E é só duas vezes por semana, sabe? Eu não queria ir pra academia Porque, sabe? Eu nunca gostei de academia Ano passado Eu acho que eu passei só Dois meses Ano passado, meninas Eu acho que foi no começo do ano Eu fiz academia só dois meses Aí eu já parei Eu não gosto muito Eu acho muito enjoar Tá fazendo academia Aí eu acho que zumba, sabe? É mais divertido Que é dançando, né? Se distrai mais Aí eu achei uma academia Eu acho que é daqui a uns dois meses Mais ou menos Eu vou começar a fazer E vou filmar lá pra vocês Vou perder minha vergonha Vou filmar lá pra vocês Pra vocês acompanharem também Eu acho que eu vou amar, meninas Porque zumba É mais divertido, né? Aí o nome da academia lá É fit dance Aí eu tô ansiosa pra começar Eu vou filmar Mas tá tudo lá pra vocês Aí, meninas Os exercícios que eu gosto de fazer É esse aqui, ó Eu amo ele, sabe? Porque explica bem Deixa eu botar aí Em modo rápido Ele explica bem explicadinho, ó E dá pra gente fazer, né? Igualzinho Aí eu amo Sempre faço dele Todo dia eu faço dele Aí é bem legalzinho E tem essa bonequinha, ó Que ela explica bem explicadinho, né? Aí só vocês botar lá Exercício para fazer em casa Que já sai esse aqui, ó Aí eu amo Sempre faço ele Deixa eu ver aqui o nome do canal Pra vocês procurarem aí Mas não sei Eu acho que só botando isso aí Vocês acham É esse aqui, ó Deixa eu ver Esse aqui, ó Robert Não sei o que, ó Brasil Aí eu acho bem Legalzinho esse aqui Aí, meninas Ó, já tô aqui tomando Meu cafezinho Hoje eu fiz tapioquinha, ó Vou tomar um cafezinho Eu sempre amo Tomar tapioquinha com café de manhã Mas enfim Esse aqui é meu cafezinho Meninas Meninas, aí por aqui, ó Já tá na hora do almoço Aí eu ia fazer esse peito de prontos Só que eu fui Olha, ó Esqueci de tirar da geladeira Aí tá congelado Aí eu vou deixar pra janta Aí eu acho que eu vou fazer um ovo pra mim Aí eu vou fazer um ovinho Aí, meninas Eu amo ovo, sabe? Por mim eu como todo dia Aí eu vou botar esse temperinho Bem mais sozinho Esse temperinho Ele é bacon Cebola Coentro Meninas Aí agora eu vou comer, ó Fiz o ovinho Olha que lindo esse ovo Aí eu vou comer com um pouquinho de feijão preto E arrozinho refogado Eu amo arrozinho refogado com alho Aí eu botei um pouquinho de farinha Eu não gosto de comer, sabe? Só arroz e feijão E aqui É difícil eu fazer macarrão Porque os meninos não gostam muito, sabe? Aí eu não gosto de fazer macarrão sempre Aí eu sempre como com ovo farinha Ou o cuscuz E os bonzinhos Estão ali comendo, né? E os dois bons Só que não Né, Guel? Né, Arthur? É, não Não são bons Meninas, e por aqui já é de tarde O barulho, deixa eu ver agora Que tá chovendo tanto, meninas Vocês entendam só Eu tenho umas roupas ali que já faz Vai fazer uma semana que tá no sol E ainda não enxugou Tá chovendo demais aqui Filma Aqui, meninas Pro lanche da tarde Eu vou fazer uma panquequinha de milho Vou usar nessa vasilha aqui, ó Porque eu tomo um monte dessas vasilhinhas Eu já tenho falado a vocês que eu tô sem tapoé Aí eu uso essas vasilhinhas pra quase tudo Tem umas que eu deixo pra sobremesa Umas eu boto feijão E tem umas que eu faço massinha, né? Receitinhas Mas enfim Aí aqui, meninas Pra não fazer a panquequinha Eu vou usar um ovo Aí aqui é açúcar Aí eu vou bater o açúcar E o ovo na mão mesmo, sabe? Aí o açúcar você bota o tanto que você quiser Aí eu vou botar aqui Eu acho que eu botei só três Esses vasilhinhas de açúcar Porque eu não quero muito doce Aí aqui, meninas Eu gosto de botar primeiro o cuscuz Pra ficar de molho, sabe? Na água Porque eu acho que de molho Botar primeiro de molho Não fica seco, sabe? Fica assim, melhor Molhadinho, ó Aí fica melhor, sabe? Aí agora eu vou bater O ovo e o açúcar Aí depois eu boto o cuscuz E depois eu boto a massa E por último o fermento E é isso só que eu uso, meninas Pra fazer essa panquequinha Aí fica delícia Fica maravilhoso Vocês vão ver quando eu terminar Aí eu já bati aqui, meninas Aí fica assim Aí agora eu vou Botar o cuscuz Aí depois eu boto o mesmo tanto Que eu botei de cuscuz E eu boto de massa, sabe? Aí por último Eu boto só uma colherzinha de fermento Colherzinha de sobremesa Aí já botei a massa Mas agora eu vou botar um pouquinho de água Eu não boto muito água, sabe? Aí eu vou botar um pouquinho de sal Porque eu acho que se não botar sal Não dá o mesmo gosto, sabe? Em um bolo eu sempre boto sal Não é difícil de botar sal Aí a massa fica assim, ó Bem lindinha Então eu só boto a fermento agora De fermento E agora eu vou mexer Meninas, aí eu tô terminando aqui Meninas, olha a lindeira Vocês não tem noção O quanto esse bolinho fica gostoso Meninas, com café Esse aqui ficou perfeito Eu tenho que me controlar Eu tenho que me controlar Pra comer só um Se eu comer dois já era Mas fica uma delícia, viu meninas? Fica delícia demais Eu acho que fica melhor Do que aqueles, sabe? Aqueles simplesinho Eu acho que esses aqui Ficam melhor, viu? Ficam perfeitos demais, ó E bem lindinhos, ó Eles ficam perfeitos, viu? E não aprega, meninas E agora, meninas Eu vou fazer leite com nescau Para os meninos que eles amam Leitinho com nescau Aí eu vou fazer um café também Aqui pra mim Meninas, olha o bolo empurrado Fica assim, ó Parecendo bolo de milho mesmo, ó Fica bem gostoso, viu meninas? Meninas, aí por aqui já tá de noite E a minha jantinha vai ser só essa Um pouquinho de feijão preto Um pouquinho de farinha E um franguinho assado na iFry E só um pouquinho de arroz, sabe? À noite eu gosto de comer bem pouquinho arroz E vou tomar só um pouquinho de coca Porque ninguém é de ferro, né? Meninas, por aqui já é Fim de noite Todo mundo tá aqui, ó Desenhando, pintando E eu tô aqui, ó Assistindo a novela Mas já já eu vou fazer um chazinho Que eu gosto de dormir depois que eu tomo um chá Eu amo tomar chá, meninas Mas, hein? Já já eu vou dormir também Já escovei o dente E é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado da minha É, rotina, né? Do meu videozinho Vou trazer mais videozinhos tipo esse Trazer mais receitinhas fitness Aprender Eu baixei um app também, meninas Um aplicativo É de receitinhas, sabe? Tem várias receitinhas Aí eu tava vendo lá Aí eu vou comprar as coisinhas Pra me gravar, né? É Vídeo pro canal E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vindo todos com Deus Beijo e até o próximo vídeo Beijo